Música Sejam bem-vindos ao nosso canal se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Repórter do Mais Você, Nadia Boshi revela ser lésbica e relembra assédio. A mudança de postura dos jornalistas da TV Globo, que alguns anos para cá se tornaram cada vez mais abertos ao público, ter refletido diretamente na maneira como eles lidam com determinados assuntos, tais como a orientação sexual. Dessa vez, mais uma repórter da emissora resolveu sair do armário e revelar que é lésbica. Nadia Boshi, que trabalha no Mais Você, falou sobre o assunto em uma carta aberta publicada em seu Globo. Me reconheci lésbica numa época em que ser homossexual não tinha nenhum glamour, revelou. Não existia beijo gay nas novelas, pelo contrário, as lésbicas explodiam junto com os prédios. Aliás, até no cinema era difícil encontrar algum tipo de casal que me representasse. Tive que inventar o imaginário que não existia fora da ficção, bem lá na realidade crua onde a palavra homossexualidade ainda era nome de doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. Parece distante, mas isso tudo foi ontem, nos anos 1990. Década em que comecei a trabalhar como jornalista em um dos canais de TV a cabo mais importantes do mundo, a HBO, e tive a oportunidade de descobrir que era possível ser gay e viver fora do armário, escreveu. E aí o que você achou? Comentem!